Olá, eu sou a Leilani, gratidão por estar aqui no portal. Eu tenho um amor muito especial pelos anjos e não escondo isso. Amo a energia deles e a forma como eles nos cuidam. Se você deseja se comunicar com os anjos, existem várias maneiras de fazer isso. Aqui eu vou citar algumas. Oração. Ore aos anjos e peça-lhes para que se comuniquem com você. Isso mesmo. Lembra que a palavra tem poder? Diga-lhes o que você precisa e peça orientação. Eles darão um jeito de lhe responder. A segunda é a meditação. Medite e concentre-se em sua intenção de se comunicar com os anjos. Visualize-se rodeado por uma luz branca e peça-lhes para se comunicarem com você. A terceira é a escrita. Escreva uma carta para os anjos. Conte-lhes suas preocupações e peça-lhes conselhos e orientação. Mesmo que isso pareça algo simbólico, existe um poder naquilo que a gente escreve e automaticamente isso se manifesta nas nossas vidas. E por fim, use cristais. Escolha um cristal que você sinta uma conexão e segure-o enquanto se concentra em sua intenção de se comunicar com os anjos. Lembre-se sempre de estar aberto e receptivo a qualquer mensagem ou sinal que você possa receber dos anjos. Eles estão sempre presentes e dispostos a ajudá-lo quando você os chama. Claro, além dessas sugestões, muitas pessoas acreditam que os anjos falam conosco através de sinais e símbolos. Alguns sinais comuns incluem ver penas, borboletas, números repetidos, ouvir músicas específicas entre outros. É importante lembrar que a comunicação com os anjos é uma experiência pessoal e única para cada indivíduo. Não existe uma maneira certa ou errada de se comunicar com eles. O mais importante é manter uma mente aberta e estar disposto a receber suas mensagens. Você já tentou se comunicar com os anjos? Se sim, qual método funcionou melhor para você? Se não, qual dessas sugestões você gostaria de experimentar primeiro? Até breve.